E para garantir um maior conforto aos turistas que estão chegando ao Brasil, 15 aeroportos participam da Operação Copa do Mundo, organizada pela Receita Federal. O objetivo da Operação Copa do Mundo é fiscalizar os pertences trazidos por viajantes do exterior. Nesta temporada, em especial, aumentaram os volumes de equipamentos transportados para o uso de profissionais de imprensa, materiais esportivos e alimentos importados. E uma legislação específica foi elaborada para facilitar a declaração deste tipo de carga à Receita, no momento de desembarque no Brasil. A grande diferença no tratamento das delegações estrangeiras foi que elas puderam apresentar declarações coletivas para seus membros. Além disso, nós criamos formulários especiais para o tratamento de bagagens de seleções. Todos devem observar que os objetos adquiridos no exterior, avaliados em mais de 500 dólares, estão sujeitos ao pagamento de impostos. Devem ainda ser observada a quantidade limite dos itens transportados, como bebidas alcoólicas, cigarros, souvenirs e pequenos presentes. Quem tem bens a declarar pode, antes mesmo de chegar ao Brasil, preencher a declaração eletrônica de bens do viajante, disponível no site da Receita. Um aplicativo para smartphones e tablets também foi desenvolvido para facilitar a vida dos passageiros, com detalhes sobre a lei e vídeos explicativos, traduzidos para o inglês. Nesse aplicativo, o viajante pode fazer a sua declaração, verificar inclusive se há atributo a ser pago, o montante a ser pago, se houver necessidade, emitir o DAF e aí até inclusive, utilizando a internet, fazer o pagamento. Os viajantes de voos internacionais que optarem por não declarar bens à Receita Federal, devem passar por salas como esta, antes de deixarem os aeroportos brasileiros. Aqui, eles estão sujeitos à fiscalização feita por servidores federais. E caso um passageiro seja selecionado, ele deve passar as bagagens por máquinas de raio-x, como estas. E se necessário, ele vai ser encaminhado para outro setor, onde a inspeção vai ser feita diretamente na bagagem, após ela ser aberta. Se for verificado o débito do imposto, o pagamento pode ser feito no ato, no próprio posto da Receita Federal no aeroporto. Mas se o viajante não puder quitá-lo naquele momento, as mercadorias são recolhidas nesta sala por até 45 dias, à espera do pagamento. É importante estar atento a isso, buscar as informações e planejar a sua viagem, também do ponto de vista de declaração à Receita Federal. Legenda Adriana Zanotto